Bem, eu sou morador do Rio de Janeiro, tenho 36 anos, sou cria aqui do Morro do Jorge Turco, que pega os bairros de Coelho Neto, Rocha Miranda, colégio, suburbano com o maior prazer. E assim, eu sou daqueles que pensam que a favela, os setores populares têm que estar organizados, dialogando com os movimentos sociais de uma maneira geral. E foi muito nesse intuito aí que a partir de 2009, com a reconstituição da biblioteca comunitária, num antigo clube de futebol amador aqui, o Ceci, no Novo Oriente, a gente naquela construção da biblioteca, fomentação cultural, grupo de teatro, aula de Muay Thai, a biblioteca em si, reforço escolar, atividade de oficina, de arte, de rima, aula de violão, aquela coisa toda, nosso movimento, o bonde da cultura. Então, assim, que tenha um significado, deixou sua marca aqui na comunidade do Jorge Turco. Então, assim, isso, nessa luta, nessa fomentação cultural, nessa bandeira da cultura, não tinha como não ter uma proximidade com o Marcelo Freixo. E, assim, eu entendo que nessa caminhada aí, a figura de Marcelo Freixo como prefeito seria algo que iria, com certeza, ser diferente do que é hoje. Hoje é tudo no conchavo, você realiza se você tem esse fechamento com o coronel da área, Tá entendendo? A gente, recentemente, aí, né, movimento funk, Irajá, sistema funk com parceirão nosso, pô, as dificuldades ali eram por quê? A coronela da área dificultando porque o evento não favorecia ali nada, não trazia voto, não tinha interesse. Acho que 2013 sinaliza isso, mas isso já vem diante, né, esses movimentos por passagem, movimentos de debates nas universidades, em várias favelas do Rio de Janeiro, galera da comunicação comunitária, que sabe que tá fazendo seu jornalzinho, fazendo sua rádio e tal, galera que tá cantando rap, tem enxergado que tem um movimento, uma juventude, e essa juventude, no meu entendimento, tá percebendo que Marcelo Freixo é o cara que propõe, que vai abrir caminho pra essa juventude se fortalecer e a gente construir um rio diferente, um rio novo, sabe, com protagonismo da juventude e o diálogo e o respeito aos mais velhos, sem a todos, cidade pra todos. E essa fomentação do debate, do diálogo, não só na universidade, como eu disse, mas nas favelas, nos bairros de uma maneira geral, o movimento tá, nós estamos estourando no Rio de Janeiro, eu vejo isso, isso é uma realidade, né, não vê quem não quer. Agora é a hora de colocar o cara no segundo turno, pô. É a hora, é agora. Vamos pro segundo turno, vamos brigar, vamos lutar. Marcelo Freixo tem que mudar, tem que ter mudança, do jeito que tá, não dá. É um domínio, um esquemão, sabe, tem que citar nome, é o PMDB que tá lá e, pô, a população não tá enxergando isso? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. É a palavra do Julhão, que é cristão, morador, cria, funkeiro, que tem uma história com o Rio de Janeiro. Tem um monte igual a mim que tá vendo isso. Então a gente não pode se abster desse processo. É Marcelo Freixo, é 50. É 50, é Freixo, vamos junto. É isso. Porra, filhão. É isso. Amém.